Alô, amigos e amigas! Mais uma vez, bem-vindos ao canal Vovós Antenados e Descolados. Eu sou o vovô Carlos. Vovó Helena. Mais uma vez, estamos aqui na Estação Campanhar, que vocês já conheciam em vídeos anteriores. Dessa vez, vamos fazer mais um passeio bate e volta. Estamos indo do Porto para Coimbra. Vamos conhecer a bela cidade de Coimbra. Segunda capital de Portugal. Isso. Primeira capital Guimarã e segunda capital Coimbra. E muito conhecida em Portugal e no mundo pela excelência da Universidade de Coimbra. Aproveitando para aqueles que não são inscritos, se inscrevam, dêem um like, compartilhem, comentem. E vamos juntos nessa caminhada, nesse passeio, durante esse domingo, dia... que dia que é hoje? Treze. Treze de março. Vem com a gente. Vamos juntos nessa. Até já. Daqui a Coimbra, nós estamos falando em torno de uma hora, é trem rápido. Ele é o trem que sai daqui e que vai para Lisboa. Esse é o comboio, o trem que vai para Lisboa e para em Coimbra. Esse tipo de trem aqui é bem diferente do que foi para Vigo. É bem mais confortável e mais rápido. Tchau. Tchau. E o comboio continua para Lisboa. Estamos no metro de Coimbra B, nos levando até Coimbra. Descemos do trem do Porto e pegamos um metro até Coimbra. De volta é a mesma coisa, pegando um metro até Coimbra B. Ok? Um abraço. Essa aqui é a estação de trem de Coimbra. Estamos gravando no pátio da Universidade de Coimbra. É um tamanho fabuloso. Realmente é uma universidade que impressiona, não só pelo seu tamanho, e certamente pela formação que ela dá aos alunos. Orgulho para Portugal e para o resto do mundo sendo considerada uma das melhores universidades do mundo. Ela é chamada de Universidade Cinco Estrelas, pela excelência do seu valor junto à educação em Portugal. E com certeza, e até por tudo isso, é que brasileiros também procuram a universidade para se formar. Muito bonito. Vale a pena visitar. Não deixem de procurar a Universidade de Coimbra se vierem visitar Porto. Chamada Universidade Cinco Estrelas, Universidade de Coimbra. É o campus da Universidade de Coimbra. Aqui fica localizado também a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Letras, a Biblioteca e vamos caminhar. Ainda no campus da Universidade de Coimbra, nos deparamos aqui com a estátua de Dom João III, que foi rei de Portugal e Algarves. Construções antigas. Hoje, dia 13 de março de 2022. Uma parte está em nome, a outra está restaurada. Uma parte está em nome, a outra está em nome, a outra está em nome. Nós estamos aqui na entrada de uma estátua de Dom Diniz, que foi um dos idealizadores da faculdade. Ou da universidade, né, claro. A primeira foi a de direito e depois as demais foram sendo criadas. Nós estamos agora na igreja da Rainha Santa, também muito alto. É uma vista de Coimbra, ao fundo, a Universidade de Coimbra, onde nós estivemos há pouco. E uma característica marcante aqui em Portugal são os pés de laranja. Olha o acidente de percurso que aconteceu em Coimbra. Essa bota já internacionalmente usada, Paris, Buenos Aires, ela não resistiu às subidas e acabou arrebentando. Aí nós estamos aqui num shopping que não estava... Nossa, uma bota maravilhosa, toda coberta. Muito boa. A gente acabou parando num shopping que não estava previsto para visitar para que comprássemos um sapato novo, um tênis, para continuar a nossa peregrinação. Com isso, ganhei um tênis novo. Ok, prossigamos na missão. O antigo convivendo com o novo. Com o antigo... Convento de São Francisco, com a Igreja de Santa Clara. Mosteiro de Santa Clara Velha. Mandado construir pela rainha Dona Isabel de Aragão, esse monumento nacional arqueológico foi, a partir de 1314, o mosteiro que albergou um convento de Freiras Clarices. A missão das águas do Mandevo, que é um rio que banha a rato em Coimbra, foi ficando gradualmente soterrado, o que motivou o seu abandono em 1677. Da intervenção arqueológica na igreja semi-submersa, passou-se a uma escavação mais alargada, que permitiu redescobrir o claustro, parte dos edifícios monásticos e numerou espólio entre 1995 e 2000. É bom ressaltar que tem hoje uma igreja, um convento novo, que abriga também a Igreja de Santa Clara e o mosteiro e convento de São Francisco. E o que se chama de Mosteiro de Santa Clara Nova? Como nós falamos anteriormente, esse é o mosteiro e a Igreja de Santa Clara, a construção mais antiga. E eles chamam de Santa Clara Velha. Ela foi inundada pelo rio Mondevo, que fica logo aqui do lado. Por isso que ela ficou assim, abandonada, mas logo na mesma região, eles construíram a Igreja de Santa Clara, que eles chamam de Santa Clara Nova. E, em cima, o convento de São Francisco. Aqui em Coimbra, também muito bem. É visitado o Portal dos Pequeninos. Aqui em Coimbra, também muito bem. Aqui em Coimbra, também muito bem. Aqui em Coimbra, também muito bem. Aqui em Coimbra, também tem tuk-tuk. Esse é 100% elétrico. Não polui. Então, vocês acabaram de assistir o vídeo sobre o nosso passeio na cidade de Coimbra. É uma atividade que nós indicamos para aqueles que vêm ao porto. É uma cidade fantástica, com muita coisa para conhecer. E esperamos que vocês gostem. Não se esquecendo de se inscreverem àqueles que não são inscritos, compartilharem com seus amigos, dar um like, comentar e assistir sempre os nossos vídeos e que agradecemos por isso. Aceitamos sugestões e agradecemos a todos vocês pelo apoio ao nosso canal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.